Lançaram um novo Apple Watch e eu nem estava sabendo que ia ter um novo Apple Watch. Olá pessoal que segue o canal Pagaragem de Tênis, beleza? Meu nome é Felipe Rodrigues e hoje, dia 15 de setembro, acabou de acontecer o evento de lançamento dos novos Apple Watch, o evento online, um evento com transmissão online feito pela Apple lá nos Estados Unidos, mostrando o novo Apple Watch Série 6. Nesse vídeo eu vou falar para você um pouquinho das especificações, o que esse relógio traz de novo, o que esse dispositivo traz de novo, o que vai fazer diferença aí no seu esporte e no final eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho desse dispositivo e se vale a pena você comprar esse dispositivo ou não. Mas antes de você obter as informações aqui de forma resumida e direta, referente ao Apple Watch Série 6, se é a primeira vez que você cai aqui no canal do Panga e você ainda não está inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal do Panga, tem o botão inscrever-se, clica nele, já aproveita, ativa o sininho para receber notificação para toda vez que a gente publicar um novo vídeo, você ser avisado pela plataforma do YouTube que a gente está publicando um novo vídeo. E no final, se você gostar desse conteúdo aqui rápido, informativo e resumido, se eu te trouxer alguma informação nova, importante sobre o Apple Watch Série 6, dá um joinha, porque é o joinha que mantém a gente sempre muito motivado a trazer esses vídeos, principalmente esses vídeos aqui na correria, no improviso para vocês, beleza? Então vamos lá. Hoje a Apple acabou, acabou de lançar, dia 15 do 9, acabou de lançar o Apple Watch Série 6. Sim, um dispositivo que é um dos grandes desejos aí para quem gosta de relógio, para quem gosta de tecnologia, que são os Apple Watch. Eles lançaram essa Série 6 e trouxeram algumas novidades. Eles basicamente têm três grandes novidades desse relógio, baseado, comparado aos relógios das versões anteriores. O primeiro é que, finalmente, a Apple colocou o oximetria de pulso nos seus relógios, ou seja, agora os Apple Watch Série 6 possuem o sensor para fazer a leitura da oximetria, da taxa de oxigenação no seu sangue durante o exercício e até fora do exercício. Algo que a gente já vinha em outros dispositivos, em outras marcas, e que agora a Apple acabou colocando dentro do seu aparelho. Ele vem agora também com o altímetro, sim, ele vai conseguir medir em tempo real a variação altimétrica dentro de um exercício, ou até fora de um exercício, você vai conseguir ali fazer algumas mensurações. Você também vai ganhar novas informações ou novas métricas referentes a monitoramento de sono, até uma questão referente ao tempo que você lava suas mãos. Parece que agora você vai ter uma funcionalidade que vai conseguir saber se você está lavando as mãos ou não, e ele vai ficar ali cronometrando, no caso, sugerindo que você faça mais movimentos e fique mais tempo lavando a mão. Então, lógico, tudo isso pensando na situação atual do mundo, referente a toda essa pandemia que a gente está passando. Tanto a oximetria de pulso, quanto essa questão de lavar as mãos, é uma feature que eu acho que eles pensaram e veio bem a calhar para esse momento que o mundo está passando. Ele vem com um novo processador otimizado, se eu não me engano é o mesmo processador que eles usam nos iPhones 11, lógico, otimizado para o tamanho do Apple Watch, e isso vai trazer novas possibilidades. Segundo eles, eles conseguem ter uma economia maior de energia, ou seja, a bateria durar um pouquinho mais tempo do que aquele um dia, um dia e meio convencional dos Apple Watches, e também fazer com que a tela consiga ficar ligada por mais tempo, sem a necessidade que ela fique apagando e acendendo a todo momento. Outra novidade também é que agora você vai poder customizar muitas coisas referentes aos mostradores do relógio, então para quem gosta desse tipo de feature, quem gosta de ficar alterando telinha, mexendo em cor, colocando GIF animado, agora vocês vão poder fazer todo tipo de configuração praticamente, inclusive com diferencial, parece que você vai ter telas configuradas específicas para quando você faz algum movimento específico com o braço, um movimento específico, só o fato de você olhar no relógio, ele mudar alguma informação ali pontual na tela. E a outra, talvez, a grande novidade que tem relação com a aquisição do Apple Watch Série 6, é a aquisição de um serviço que eles chamaram de Fitness Plus. Basicamente, esse serviço vai te orientar nos seus exercícios, na sua prática aeróbica, em todos os tipos de exercícios que a plataforma vai disponibilizar. Tem vários professores que parecem que vão disponibilizar materiais novos, toda semana praticamente, para quem é assinante da plataforma. E você vai conseguir acompanhar esses exercícios de forma interativa, se você tiver um Apple Watch, se você tiver um iPhone, com o seu relógio. Então todas as informações que estão aparecendo no seu relógio, parece que vão aparecer na tela ali, se você tiver essa conexão, se você tiver esses aparelhos da Apple, é claro. Lembrando que esse vai ser um serviço pago, ou seja, se você ali comprou o relógio, mas não quer pagar mais por esse serviço, você não vai ter acesso ao serviço. Mas se eu não me engano, se você comprar o serviço, parece que os três primeiros meses são gratuitos, para você ali ter o gostinho da amostra grátis. Bom pessoal, e são essas as novidades principais do Apple Watch Série 6. É lógico que a gente ainda tem muitas outras novidades, mas as principais aí, para quem pratica esporte, para quem pratica corrida, de forma resumida e honesta, são essas que o Panga trouxe para vocês. Vocês puderam ver aí que basicamente a grande novidade desse dispositivo, lógico, além da melhoria do hardware, além daquelas questões de pulseira, cor de pulseira, tipo de pulseira, lógico, algumas informações específicas novas, algumas métricas específicas novas, a principal novidade é sim a oximetria de pulso. Veio bem acalhar essa questão devido ao momento que a gente está passando agora, então eles conseguiram melhorar muito essa questão da leitura da oximetria de pulso. Para vocês terem uma noção, os Garmin, os outros aparelhos aí das outras marcas, para fazer a leitura de oximetria, ele tem um tempo ali considerável para fazer a leitura, e a Apple promete fazer essa leitura em apenas 20 segundos, e de forma constante também, ou seja, até quando você estiver dormindo, o Apple Watch, se você estiver dormindo com a loja, claro, o Apple Watch vai fazer a leitura da sua taxa de oxigenação, e até gerar alertas, caso ela esteja ali dentro de um patamar que não seja o seu normal. Vale ressaltar que eu, pelo menos, não vi nenhuma grande novidade em resistência de tela, e essa é uma das minhas principais críticas referentes ao Apple Watch, principalmente para a gente que pratica esporte, ter que tomar cuidado em relação à utilização da tela, ele tomar cuidado para não bater, porque é corriqueiro você ter problemas em tela de Apple Watch, principalmente das séries anteriores, e eu acho que dessa série nova não vai ser diferente. Vale a pena você, se você tem um Apple Watch aí da série 5, da série 4, você trocar pelo Apple Watch da série 6? Olha, meu ponto de vista, se você já tem o série 4, o série 5, não vale a pena, porque basicamente para quem corre aí, você vai ter as mesmas informações que esses dispositivos, eles já entregam para você. Lógico, você tem um sensor a mais de oximetria, mas talvez isso não seja relevante nesse momento para você agora. Agora, vale a pena você comprar esse produto para a prática esportiva? Se você vai só para a prática esportiva, eu não aconselho. Se você for comprar um produto, tem produtos muito mais simples, mais baratos, que entregam ali, talvez, as mesmas informações que você vai precisar para a sua prática de corrida. Agora, se você gosta da interface, se você gosta dos produtos da Apple, se você é um Apple maníaco aí e gosta muito da tecnologia, de como a Apple constrói os seus produtos, se você tiver bala na agulha para pagar os R$5.300,00, que esse aparelho agora está disponível no site da Apple do Brasil, manda bala mesmo, porque se você for parar para comparar, ele está ali quase no mesmo preço ali de um Garmin 49945, até chegando próximo ali de um Fenix 6 ali, não chega a ser o Solar, mas um Fenix 6 ali. Vale lembrar que Apple Watch só funciona se você tiver um iPhone, beleza? É isso, pessoal. Essa é a minha opinião, essas informações resumidas sobre o Apple Watch. Foi um vídeo bem direto aqui. Se você tiver mais alguma informação, se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários aí embaixo, que a gente tenta responder para vocês. Dê uma olhadinha lá no evento, na transmissão, no vídeo gravado, que a Apple disponibilizou para vocês terem todas as outras informações que o Panga acabou não falando aqui no vídeo. Eu acho que é importante até para vocês também poderem criar a opinião, para poderem ter a opinião de vocês referente a esse produto, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Não se esquece de se inscrever no canal e bora correr. Valeu! Tá passando lá. Vocês viram, né? Tá passando lá.